1, 2, 3 Now I like to say Gator Slay Big up to the man called Monkey Man Alongside, Earl 16 Alongside Mr. Prince Fatty Assman Devontia All the Brazilian crew Miss One of the, here is one No role com nós Você não vai Já repeti mais de um milhão de vezes Mas você não entende Não, 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 não Entende, não Não, 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 não Respeito, irmão, vai sempre em primeiro lugar Se você não sabia Então é bom se ligar Monkey Jay Antanari Vem aqui pra lhe alertar Respeito é bom e mantém os dentes no lugar Respeito, irmão, vai sempre em primeiro lugar Se você não sabia Então é bom se ligar Monkey Jay Antanari Vem aqui pra lhe alertar Respeito é bom e mantém os dentes no lugar Jão Cobi sendo a mulher do irmão Jogando catiça pra zicar a situação Não sou de fazer guerra Mas se você vacilar Pode ter certeza que o quartel vai vincular Não adianta se esconder Não adianta se desculpar Você foi avisado mas preferiu não escutar Agora chegou sua hora Quero ver quem vai te salvar Nosso time tá unido e veio aqui pra te contar Respeito, irmão, vai sempre em primeiro lugar Se você não sabia Então é bom se ligar Monkey Jay Antanari Vem aqui pra lhe alertar Respeito é bom e mantém os dentes no lugar Respeito, irmão, vai sempre em primeiro lugar Se você não sabia então é bom se ligar Monkey Jay Antanari Vem aqui pra lhe alertar Respeito é bom e mantém os dentes no lugar No pião com nós você não vai lá Pra você tá feia a situação lá Pilantra na quebrada não tem vez lá Justiça divina Seja feita e não tem boi No rolê com nós Você não vai Já repeti mais de um milhão de vezes Mas você não entende Não, 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 não Não entende Não, 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 não Gator slay Gator slay Gator slay O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 Fortalecendo a cultura, pode chegar mais pra ver Sistema de som que faz tremer as estruturas, chega mais pra conferir A todo momento fortalecendo a cultura, pode chegar mais pra ver Sistema de som que faz tremer as estruturas, chega mais pra conferir Música Música Escute meu rapaz, eu tenho algo além de ser Conhecer si mesmo é o que há, manifesta o amor que há em você Música 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 Música